Bom, mais uma participação do repórter Maurício Freire, direto de Curitiba, Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan. As últimas informações, Maurício. Olha, o fórum começou agora há pouco aqui na sede da Federação das Indústrias do Paraná. Três painéis serão realizados hoje. O primeiro deles, qual reforma tributária que o Brasil precisa. Na sequência, o que muda para as empresas e depois os impactos da reforma sobre os estados. De cada um dos painéis devem participar especialistas, representantes dos diferentes setores da economia e também políticos. A reforma tributária que deve ser o centro das discussões no Congresso Nacional neste segundo semestre. Nos primeiros seis meses do governo do presidente Bolsonaro, as discussões tiveram como foco a reforma da Previdência, que já foi aprovada em primeira discussão no Congresso. Agora, o foco deve ser a reforma tributária, que também é considerada de extrema importância para a economia do país e está na agenda econômica do governo. Algumas propostas já tramitam no Congresso Nacional. O governo anunciou que vai encaminhar projeto também para a Câmara dos Deputados. E um dos pontos é a diminuição no número de impostos federais, estaduais e municipais de cinco para apenas um. A diminuição, então, no número de impostos. Alguns especialistas não acreditam que essa reforma tributária vai trazer uma redução nos impostos, mas que vai diminuir a burocracia. E isso deverá trazer uma redução nos custos dos diferentes setores da economia e, consequentemente, uma redução nos preços para o consumidor final, o que deve levar ao crescimento da economia brasileira e também à geração de empregos. O Fórum Mitos e Fatos, aqui no Paraná, é uma realização do Grupo Jovem Pan, em parceria com o Grupo RIC. De Curitiba, Maurício Freire.